Olá pessoal, o vídeo de hoje é uma sacada bem interessante baseada na dúvida de um inscrito aqui do canal que ele perguntou como é que faz para fazer aqueles solos com acordes que normalmente os músicos de jazz fazem no meio de improviso de repente eles começam a fazer melodias onde a nota da ponta, a nota mais aguda é uma nota do acorde então como é que faz isso primeiramente não existe bem uma fórmula mágica para você conseguir fazer esse tipo de solo o que eles estão fazendo é realmente cantando uma melodia com as notas do acorde eles estão criando mesmo aquilo na hora ou pode ter criado antes ou está realmente improvisando mas o fato é o seguinte para você conseguir fazer isso você precisa saber muitos acordes muitas formas do mesmo acorde então você deveria saber, por exemplo vamos supor que a música é em lá maior você teria que saber todos os acordes de lá espalhados pelo braço inteiro de todas as formas possíveis com todas as notas na ponta depois o segundo grau o si menor do campo harmônico de lá também e assim por diante então o vídeo de hoje é uma sacada que é o seguinte você pegar cada nota da escala ou seja, cada grau do campo harmônico que geraria um acorde diferente e colocar na ponta todas as notas da escala então vou dar só um exemplo aqui no tom de lá mas daí você pode aplicar para outros também então imagina um acorde de lá com sétimo maior campo harmônico de lá eu posso pensar que a nota da ponta é esse dó sustenido aqui a melodia está aqui agora eu posso colocar na nota da ponta o ré e fazer um lá sus mas ainda está dentro do campo harmônico lá com sétimo maior lá sus posso pôr o mi na ponta lá com sétimo maior posso pôr o fá sustenido aí vira um lá com sétimo maior e sexta posso pôr o sol sustenido a sétima maior na ponta posso pôr a tônica na ponta e a sétima maior aqui oitava abaixo posso inventar né posso fazer também um acorde sexta aqui onde a tônica está na ponta então repare eu vim andando posso colocar a nona na ponta seis nove aqui lá seis nove sétimo maior com a terça na ponta poderia ser assim e assim por diante então as notas da ponta vieram subindo mais quartal aqui viu como o acorde de lá com sétimo maior andou pelo braço com a nota da ponta com a nota da ponta ó poderia fazer isso com os outros graus também o segundo grau a nona na ponta a terça menor a quarta fazer um décimo primeiro quinta sexta se trata de um dórico aqui então sexta maior sétima menor poderia ter essa formação aqui nona poderia fazer com o terceiro grau poderia fazer com o quarto grau o ré com sétimo maior coloquei a nona aqui mas poderia ter a sétima maior ó tônica no ré com sexta lídio né décima primeira aumentada que é o quarto grau então basicamente você tem que saber o mesmo acorde com todas as notas da escala na ponta tem que saber ó o quinto grau seria o mi então posso pegar esse mi e com sétima ó com a terça com a nona na ponta uma quarta fazer um sus quatro aqui ó sete sus quatro décima terceira é próxima sétima aqui na ponta e agora o oitavo todo acorde do quinto grau então você tem uma música que é primeiro grau por exemplo né quarto grau e quinto grau você pode improvisar você pode improvisar uma melodia baseada nesses acordes então imagina o seguinte então toda vez que viesse um quarto grau você poderia fazer isso quarto grau menor e assim vai né poderia inventar na hora improvisar mesmo lembrando que a melodia você pode até completar né você faz o acorde e aí e aí Então, numa concepção até mesmo de chord melody, onde você tocaria a melodia da música, esse tipo de acorde é muito útil. E quem quiser aprender muito mais, é só se inscrever no curso Teoria do Jazz e Arte da Improvisação. Nesse curso eu vou mostrar para vocês o passo a passo, para você sair desde o início até dominar todos esses conceitos que a gente vem falando aqui nos vídeos no canal. Por que eu recomendo o curso? Porque aqui no canal você tem vídeos tratando de assuntos variados, então você não tem uma sequência. Sempre falta alguma coisa, né? Lá no curso é completo, você não vai ficar com nenhuma lacuna no seu aprendizado, então desde o início você vai aprender tudo o que você precisa, o passo a passo, um após o outro, em sequência, em nível de dificuldade, até você conseguir realmente dominar todos esses conceitos. Então dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, quem quiser é só se inscrever. Então um abraço e até o nosso próximo vídeo.